Na ilha de Pátio João teve uma visão Que foi arrebatada em espírito No dia do Senhor E ouvi uma voz que falava Como trombeta a soar Virou-se pra ver quem falava João pôde contemplar E o que ele viu? O cédica se sai de ouro E o semelhante ao filho do homem Vestida até os pés com as vestes comprida E cingido com cinto de ouro Seus pés semelhante a um latão Reduzente Seus olhos como chama de fogo João contemplou e caiu aos seus pés Como morto E o grande estrom do João escutou Não temas Eu sou o princípio e o fim Anuncião de dias Juiz de toda a terra Majestade e seu domínio É um domínio eterno Alfa e o ômega É o princípio e o fim Aquele que era, que é e há de vir Aquele que a João deu visão Visão dos céus que jamais contemplou Valores do passado que jamais revelou Mesmo que esteja isolado na sombra da morte Ou em meio aos leões Como Daniel Deus quer te tornar um crente de visão Autoridade cheio de unção Deus entrega o inimigo em suas mãos Abra agora os seus olhos Porque tem guerra espiritual aqui A igreja está armada e vai começar a agir A arma é um louvor que faz demônios cair por terra O inferno não suporta crente de visão Porque Jesus mostra pra ele Se precisa de conserto Deus mostra pra ele Se o diabo arma a laço Deus desarma ele Se o diabo chega perto Jesus queima ele Satanás não tem vez com crente de visão Ele faz Satanás rastejar pelo chão O inferno não suporta crente de visão Porque ele enxerga o problema e declara a solução Enquanto a igreja louva Santo, santo O inferno se abala, a igreja canta Santo, os cativos são libertos A igreja canta Santo, enquanto louvamos, vamos expulsando A鍵 do solo Apenas fica santo Comigo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, Santo, Ele é Santo É o Senhor É o Senhor Ele é Santo Ele é Santo Ele é Santo É o Senhor É o Senhor Ele é Santo